O Estado é um intermediário, ele faz uma intermediação, ele promove justiça, ele deveria promover justiça. Porque se todos nós fôssemos deixados a própria sorte, eu não sei o que é a sociedade, eu não sei nem se a sociedade existiria. O Estado serve justamente para garantir as condições de que a gente viva com o mínimo de consideração e dignidade uns pelos outros. E se nós não formos capazes de atender aquilo que mais precisa... Bom, legal, mas para você vir para o Brasil, você precisa ajudar a comunidade. O que você quer fazer aqui? Eu quero ser paciente. É isso que o cara do personário está fazendo. Ele quer mudar para ser pai e quer ser paciente disso, quer ser o governador. Não dá para ser assim. Eu tive 70% dos votos na Bahia. Eu vou mudar para Bahia para ser governador de Bahia? Tem problema para agradecer? Quer dizer, você precisa ter vínculo com o lugar, você precisa conhecer a história do lugar. O Lula fez não sei quantas caravanas antes de virar presidente. Esse homem dormiu em cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes e 20 mil habitantes. O Lula, talvez, eu não sei dizer, mas eu sou capaz de apostar que o Lula conhece mais do que 500 cidades no Brasil. Sou capaz de apostar isso. A gente está querendo fortalecer essas demandas das mulheres e levar junto, participar junto contigo no governo e ajudar a continuar a luta e a organização. Eu queria assinar uma presença também aqui, do José Carlos, diretor da Corte do Vale do Paraíba. Eu vou chamar para a última fala, antes do pré-candidato a Dádia. Vamos chamar todas da juventude do PP. Bom dia, Bom dia, pública. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dada. Ajuda a construir, pra gestão dauniversal, para poder. Estamos juntos naqueles. Aplausos